Fala aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Bruno de Moura, esse canal tá bateando E galera, é isso mesmo que vocês viram, agora nós temos uma webcam pra poder tá streamando, fazendo aí uns vídeos diferentes aí Tanto jogando, quanto fazendo umas lives, enfim, vai ajudar bastante porque por enquanto eu só uso meu celular E galera, chegou a webcam, a caixinha tá aqui ó É o Speedo C920 Pro, mas ele vem com esse outro nome ó, MF920P Mas é o C920 Pro Aí vem dentro desse suportinho aqui, mas eu já tirei e já coloquei aqui no computador Eu vou mostrar pra vocês, só vou virar a câmera e mostrar E galera, essa daqui é a webcam ó Você consegue mexer com o zoom dela aqui pra poder, zoom não, o foco dela pra poder regular Aqui é a tela do computador ó E eu vou tá mostrando agora a imagem vinda dela Pra vocês verem a qualidade e tal Aí vocês me falem o que que acharam E eu peço já que vocês se inscrevam no canal Deixa o like aí, beleza? Já vou voltar com a imagem da webcam E galera, essa imagem da webcam Eu não sei se vocês vão gostar Mas ela é Full HD Grava em até 1080p Em 30fps E eu vou acostumar com ela aqui ainda Mas o legal dela, galera, é que ela tem 120 graus De alcance Então ela chega bem longe E eu tô gostando bastante Você consegue ver o cenário Bem Bem amplo, né? Dá até pra mudar de cores aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se Aí ó E galera Eu vou tá mostrando aqui A questão do foco É só girar O negócio da webcam aqui Vou mostrar pra vocês Aí o foco Vai melhorando Ou piorando Pra poder fazer as lives Eu acho que vai ser bem legal Aí ó Dá pra poder ver bem o espaço E eu tô bem feliz Agora é acostumar Ficar olhando pra cima aqui Mas é isso aí, galera Então lembrando O Speedo C920 Pro Eu paguei 149 reais Na promoção no AliExpress Mas eu vou tá colocando pra vocês aí O link dessa compra que eu fiz E se eu não me engano Eu tô próximo desse valor ainda Mas essa webcam Tá entre ali as 10 melhores E tá custando O preço normal dela Uns 500 e poucos reais Então eu peguei na promoção E eu espero que Vocês Gostem aí do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscrevam no canal Pra poder nos ajudar E é isso aí, galera O vídeo é basicamente esse Mostrar A webcam Ela é só pra Ela conecta Pro gameplay, né Você só coloca ali No plug USB do computador E eu abri aqui O OBS E tô mostrando pra vocês Do OBS A imagem dela Beleza, galera? Eu vou tá estudando Como que funciona melhor Aqui pra poder fazer As lives Fazer Os streaming de jogo E tal E vou tá estreando aí O segundo canal Que vai ser um canal Só de jogos Tanto no No YouTube Quanto lá na Na roxinha, né Lá na Twitch Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Desejo pra vocês Duas coisas, galera Saúde E sucesso Tamo junto Que Deus abençoe Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho